Portugal confirma maior aumento dos aluguéis em 30 anos. O preço do aluguel em Portugal salta 11% e bate recorde em meio à crise de custo de vida. Milhares vão às ruas em Portugal em protesto contra a crise do mercado imobiliário. Está dificuldade em encontrar um sítio onde ficar. A falta de oferta de quartos, os preços exorbitantes. Nós escolhemos muitos quartos durante o Sites e assim, e realmente não aparece nada em menos de 500 euros, menos de 550 euros. Eu vi um, que era um caso de 320 euros, uma moradia em Sintra, onde estavam 42 pessoas numa mesma casa. Eu não consigo comportar o valor de gênero. O aluguel em Portugal está muito caro e piora a cada mês que passa. Provavelmente você já viu muitos relatos aí na internet de pessoas falando que não estão conseguindo arrendar nenhuma moradia aqui em Portugal, tanto quarto quanto casa. E quando conseguem arrendar, os valores estão um absurdo. Esses relatos escutamos o tempo inteiro, principalmente aqui na internet. Mas o que poucas pessoas sabem, e eu vou te dizer agora, é que aqui em Portugal existem auxílios que pagam o aluguel pra vocês. Com forma de minimizar todos estes constrangimentos, o governo reforçou os apoios sociais, de modo a alargar os beneficiários e os apoios ao alojamento considerados por muitos ainda insuficientes. Assim, o governo de Portugal te oferece auxílio pra pagar a sua renda, seu arrendamento, que é como se chama aluguel aqui em Portugal. Só que pouquíssimas pessoas sabem dessa informação e, por consequência, poucas pessoas se inscrevem pra conseguir ter esse valor em mãos. Então, se você conhece alguém que tá com dificuldade de pagar o arrendamento, o aluguel aqui em Portugal, ou se você tem muitas preocupações referente a como é que você vai conseguir pagar, devido aí o valor do salário mínimo, esse vídeo é muito útil pra ti e pode ser muito útil também pra o próximo. Então, compartilha em grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, porque com certeza vem aí informação boa. E hoje eu vou falar os três principais auxílios que o governo de Portugal dá referente pra te ajudar no pagamento da renda, no pagamento do aluguel. O primeiro é o Porta 65 Jogos, que é um auxílio moradia pra adultos de 18 até 35 anos no máximo. O segundo é uma ramificação do programa Mais Habitação, que é um auxílio aluguel pra adultos que podem ter qualquer idade, tá? De 18 até, sei lá, 80, 90 anos. Pode ser qualquer pessoa de qualquer faixa etária de idade se encaixa nesse programa e ele vai até 200 euros mensais. E o terceiro é o auxílio moradia pra médicos e residentes, que arca também com 100% do valor do aluguel. Mas pra gente não perder aí essa linha de raciocínio, vamos começar pelo Porta 65 Jovem. O Porta 65 Jovem foi um programa criado desde 2007 com a intenção de auxiliar os jovens que normalmente nessa faixa etária são que recebem menos valor salarial porque ainda estão aí numa fase de qualificação profissional e que tenha de 18 até 35 anos já feitos. Um dos requisitos, independente de ser quarto ou moradia, é o caso apartamento. Qualquer linha aí de moradia pode ser solicitada, é esse auxílio do Porta 65. Portanto, que tenha contrato de alinamento registrado nas finanças. Vamos supor aí que seja um casal, ok? Onde um homem e uma mulher. O homem tem os seus 36 anos, não se encaixa mais nesse programa, mas a esposa, namorada ou o que quer que seja, ela tem aí, sei lá, 26, 30 anos, 31 anos. E aí fica aquela dúvida, será que eu posso me candidatar? Porque eu já passei da faixa solicitada de idade. Então, sim, se uma pessoa do casal estiver se encaixando nessa faixa etária de idade obrigatória solicitada por esse programa, você pode solicitar normal e recebe o auxílio. Só que vai ficar aí no nome daquela pessoa que foi solicitante. Outra dúvida que também deve estar passando na sua cabeça. Um casal onde os dois estão na faixa etária de 18 a 35 anos. Então, vamos supor, é um casal aí onde os dois estão na faixa etária de 18 a 35 anos. Então, significa que você vai receber dois valores se cada um se candidatar individualmente? Não, ok? Provavelmente, se ambos estão cadastrados aí, vai ser um contrato de arrendamento. O senhor vai emitir um contrato de arrendamento no nome dos dois. Porque os dois ali residem no mesmo âmbito. Então, assim, até mesmo por questões de impostos, óbvio que o senhor não vai fazer dois contratos. É fazer um contrato no nome das duas pessoas. Portanto, quando você enviar o seu contrato de arrendamento como comprovativo de morada, automaticamente o sistema vai detectar que tem duas pessoas. Por mais que ambas tenham a mesma faixa etária ali que se encaixa no solicitado por esse programa, apenas vai receber um pagamento. E aí você escolhe, entre os dois, em uma conversação, qual vai ser a conta bancária que vai ser cadastrada para ter o recebimento. Lembrando que todas as inscrições têm que ser feitas de forma online pelo site do Portal da Habitação. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Quando terminar, você volta e dá uma olhadinha ali na descrição, porque tem muitos links que podem ser úteis para ti e é um complemento aqui do que eu estou passando para você. Lembrando que você vai entrar nesse site, ok? Vai preencher todos os seus dados, os dados do solicitante que reside ali naquele local. Se é alguma pessoa, vai ser apenas o dado de uma pessoa. Se for um casal, aí precisa preencher os dados do casal, se ambos estiverem na faixa etária de 18 e 35. Lembrando também que precisa ter a senha do Portal das Finanças. Ou seja, você precisa ter pelo menos o NIF da senha do Portal das Finanças. Se você não sabe como conseguir essa senha, você precisa entrar no site das Finanças, coloca lá no Google Finanças, tá? É o primeiro site, você clica e lá mesmo no próprio site você consegue solicitar a sua senha. Caso você tenha dificuldade de solicitar a sua senha no site, eu te aconselho a você se direcionar às Finanças mais próximas da sua residência, além da sua cidade. Toda a cidade aqui tem Finanças, então você vai na unidade mais próxima da sua residência e solicita a sua senha que vai chegar na sua casa, na sua moradia. Os períodos de inscrição para você conseguir se inscrever nesse recurso são abertas 4 vezes ao ano. Sim, essa é a informação que pouquíssimas pessoas sabem, mas tem prazos para você fazer essas inscrições. São abertas 2 vezes no mês de abril, 1 vez no mês de setembro e 1 vez no mês de dezembro. Lembrando que toda vez que o Portal da Habitação abrir aí as inscrições para você fazer o cadastro, elas só ficarão disponíveis por apenas 15 dias. Referente a valores, quanto que você vai receber? Essa parte eu não tenho como utilizar ao certo, porque quem faz a análise é o sistema ali disponibilizado pelo governo, sendo que o valor pago vai ter uma análise que será referente a quanto a renda impacta no teu salário. Então assim, quanto mais a renda influencia de forma negativa no seu salário, ou seja, quanto mais ela suga ali no valor do seu salário, mais o valor de auxílio que você recebe. Lembrando que o valor do aluguel não pode passar o máximo ali atribuído, admitido por região. Independente de ser T0, T1, T2, quarto, tudo entra aí nessa regra. Lembrando que esse programa não existe aprovação ou negação. Portanto que você cumpra com todos os requisitos, reenvie todos os seus documentos ali solicitados e preencha todos os seus dados direitinho, não existe negação, tá? O valor sempre vai ser atribuído pra ti. Agora vamos lá. Você entrou no site, fez o seu cadastro, fez as inscrições, já sabe, já recebeu um e-mail referente a quanto você vai receber de valor, já cadastrou a tua conta bancária. E aí, como é que você vai receber esse valor? O valor é pago em até 8 dias úteis no máximo na conta que foi cadastrada no ato. E esse valor será fixo e pago aí durante um período de 12 meses. Então assim, durante 12 meses você vai receber sempre aquele valor fixo todos os meses na sua conta. Após o 12º mês, você para de receber, a não ser que você volte e faça todo o cadastro outra vez. Ou seja, entrar novamente no portal da habitação, preencher novamente os seus dados, mandar novamente todos os documentos, e aí você pode fazer essa renovação desse auxílio. E aí você deve estar se perguntando, Mila, mas quais os documentos que eles pedem obrigatoriamente? Eu preciso saber, olha, eu quero me cadastrar, eu quero me inscrever, eu preciso... Nossa, eu já não ia me ajudar demais. Eu vi que todos os requisitos eu me encaixo, agora quais os documentos que eu vou precisar? Eu vou te dizer agora, mas antes eu quero pedir o seu like. Se esse vídeo está sendo útil para ti, essa informação está sendo muito importante para você e está abrindo a tua mente, tá? Já deixa seu like. Basta clicar nessa mãozinha assim e pronto, já está feito. E se inscreve no canal, porque ele inscrito tem prioridade aqui no canal, tá? Aqui do lado vai aparecer a minha carinha. Você clica nela e vai aparecer um botão vermelho. Escrito, inscreva-se ou inscrever. Clica nesse botão vermelho e ele vai ficar cinza. Se você clicou na minha carinha e apareceu cinza, não precisa apertar o botão, tá? Assim a gente vê que você já é inscrito aqui no canal. Inscrito tem prioridade, como por exemplo, no dia que esse vídeo foi lançado, teve chat onde eu fiquei respondendo todo mundo lá, ao vivão, tá tirando todas as dúvidas. Agora eu vou te dizer todos os documentos necessários, mas antes para a gente não perder aquele costume. Deixa teu like, deixa teu like. E os documentos necessários, eu até anotei aqui para não esquecer nada. Tem uma lista bonitinha, eu estou até facilitando a sua vida, te dando já mastigadinho, sem precisar você ler o edital. Mas vamos lá. Os documentos necessários são cartão cidadão ou autorização de residência, contrato de arrendamento, última declaração de IRS, que é o imposto de renda, comprovativos de rendimentos, ou seja, para saber o quanto você recebe mensalmente, ou comprovativo de inexistência de rendimentos. Vamos supor que você não esteja trabalhando, você esteja recebendo aí seguro desemprego. Você tem que enviar algum comprovante de que você está recebendo ali o valor do seguro desemprego, ou se você não está recebendo absolutamente nada, você tem que ter também algum comprovativo que realmente você não está recebendo nenhum tipo de auxílio ou nada do tipo. Declaração do início de atividade, caso você trabalhe como profissional autônomo, não tenha um contrato de trabalho, aí você pode enviar a declaração do início da sua atividade aberta nas finanças. Caderneta predial emitida direto pelas finanças, isso é bem fácil de você solicitar, é só ir às finanças mesmo e solicitar a caderneta predial, você consegue fazer isso e não tem custo nenhum. Se você tiver, se o proprietário da casa tiver a senha do portal das finanças, ele também consegue solicitar no próprio portal sem precisar se direcionar ao órgão responsável presencialmente. E o NIF, NIS e conta bancária, que é o IBAN aí da pessoa que está solicitando, ou seja, você. Uma vez realizadas as inscrições aí, finalizadas com todos os documentos anexados, o período de resposta são até de 60 dias úteis. Então assim, envia e acalma teu coração, porque eles respondem em até 60 dias úteis. O resultado você pode consultar diretamente no portal da habitação, que como eu falei no início desse vídeo, eu coloquei o link aqui na descrição. Então assim, além desse link servir para você fazer as inscrições, nesse próprio link do portal da habitação, é onde você consulta o resultado, se o seu nome está lá na lista de aprovados ou não. E aí eu te pergunto, você sabia desse auxílio? Você sabia da existência, dessa possibilidade que pode te ajudar demais aqui em Portugal? Não? Então compartilha esse vídeo aí no grupo do WhatsApp, Telegram, Facebook, porque do mesmo jeito que foi muito útil para ti, pode ser útil para outras pessoas. Eu fiz esse vídeo exclusivamente porque saiu uma pesquisa nos órgãos responsáveis daqui de Portugal, falando que por mais que tenha, por exemplo, esses três programas, eu selecionei esses três, mas existem outros mais que podem te ajudar no valor do arrendamento, mas nesses dados divulgados, foram mostrados que 70% da população não tem conhecimento dessa ajuda que o governo dá aí para pagar a sua habitação. Então compartilha, porque notícia boa é notícia compartilhada e se inscreve aqui no canal para sempre ficar por dentro de tudo. Porque qualquer vídeo, qualquer novidade, o YouTube te manda uma notificação assim, falando que eu lancei vídeo novo aqui no canal e você fica sempre atualizado. Então fronteira que abre, fronteira que fecha, formação de Portugal, isso aqui pode, isso aqui já não pode mais, tudo eu posto aqui no canal. Então se inscreve para você ficar ligado, sempre atualizado e me segue também lá na rede vizinha no Instagram, que aqui infelizmente eu não consigo postar vídeos diários, mas todo dia lá no Instagram tem conteúdo, eu mostro minha vida, minha rotina, enfim. Agora vamos falar sobre os outros dois auxílios. Caso você não tenha 18 a 35 anos, você não precisa se desesperar. Também existe um auxílio que você consegue se encaixar, que é um auxílio que é uma ramificação do programa Mais Habitação, que é um auxílio realmente de moradia e que vai até 200 euros mensais, ok? Depende, se você vai receber 100, 200, 20 euros, depende também de quanto o aluguel impacta aí nos seus ganhos mensais. Então vamos supor que o aluguel aí impacte quase 70% ou sei lá, ou 50% no valor do salário que você recebe por mês. Então provavelmente você vai receber o valor máximo aí de 200 euros todos os meses na sua conta. E aí você deve se perguntar, Mila, como é que eu faço cadastro, né? Porque eu quero muito me cadastrar, esse auxílio vai me ajudar demais, tanto quando eu chegar em Portugal ou você que já está aqui morando em Portugal e tem mais de 35 anos. Então você deve estar se perguntando, como é que eu faço para me cadastrar? Quais são os requisitos? Quais são os documentos necessários? Dando até um spoiler que você consegue fazer o cadastro apenas com a manifestação de interesse. Então assim, não tem tantos documentos solicitados quanto, por exemplo, o Porta 65, o que exige aí uma quantidade de documentos bem consideradas. Nesse auxílio, a habitação não exige assim tantas documentações de comprovação. Então vamos fazer um desafio aqui. Se a gente bater 200 likes nesse vídeo, eu posto o próximo vídeo, tá? Sobre, exclusivamente sobre esse auxílio moradia aqui de Portugal. Então assim, se você quer um vídeo explicando tudo, com todos os detalhes sobre esse auxílio daqui de Portugal para te ajudar no arrendamento que vai até 200 euros, comenta aqui, Mila, eu quero saber sobre o outro auxílio, tá? E deixa seu like. Se a gente tiver muitos comentários e pelo menos 200 likes aqui nesse vídeo, o próximo vídeo será sobre isso. Então eu espero te ver no chat da estreia do próximo vídeo, tá? Que aí a gente tem aí uma incógnita no mistério de qual será, porque eu não sei se a gente vai bater aí essa meta dos 200 likes e vários comentários pedindo referentes se você realmente tem interesse de saber sobre esse assunto do auxílio moradia que vai até 200 euros aqui em Portugal por mês. Então é isso, obrigado por me acompanhar, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.